E o pé, tá de boa? Tá, tá um pouquinho mais lenta porque eu tenho que pisar de um jeito que não esfolhe, entendeu? Sim. Cara, não tem nada em volta, tem uma arvorezinha com nada. Nossa, parceiro, eu só espero que a gente chegue logo, cara, que o sol tá queimando. A dor, mesmo com o barro, tá queimando as minhas costas. Tá quente mesmo. Tá muito quente. Sol quente, chão quente, mato desconfortável, aquele mato que fura a sola do teu pé. Acho que aqui, cara, tá muito fechado. Ali, ó, no meio, acho que tem um pouco mais, não uma clareira, mas eu acho que a gente tem mais chance de conseguir entrar na floresta sem tanto sofrimento. Eu imagino que o outro lado é questão de recurso, será maior. Qualquer peixe que eu conseguir pegar, qualquer animal que eu conseguir pegar, qualquer vegetal que eu conseguir comer, cara, vai ser muito importante. O chinelinho tá como? Tá destruído? Tá chorando já. Mas falta pouco, parceiro. Parece que tem uma depressão. Tem. Será que é água? Acredito. Será? Acredito. Será? Acredito. Cara, eu acho que o nosso rio tá próximo. Finalmente o meu carioca vai encontrar o rio. E o famoso rio tá esperando a gente, então eu tô doido pra ver logo esse rio, tomar um banho, tirar essa lama de mim. Enfim. Achou? Yes. Ai, não acredito. Parece que é um oásis. Ai, cara, não acredito. Deixa eu ver. Vou até pular nessa água. Nossa, eu quero até correr. Nossa, eu não acredito. Você vai se encaixar as peças um pouco mais alto. Ai, mas que difícil. Eu não acredito nisso. Deus, obrigada. Aqui é a diferença do inferno pro paraíso. Aqui é o paraíso. Lá pra inferno. Nem no meu sonho mais incrível eu ia imaginar uma coisa linda dessas. Meu nome é. E ainda tem uma praia. A água é bem transparente. Tu vê os peixinhos passando. Mara é bem tranquila. Vamos lá. Muito lindo. Ai, parça. Eu tô na praia. Cara, olha isso. Virou o lugar lindo. Ai, meu Deus. Cara, acho que é um dos lugares mais lindos que eu já tive na minha vida, sério. Muito lindo. Mas vamos lá? Achar o nosso lugar, um lugar legal pro nosso abrigo e daqui a pouquinho depois a gente vem desfrutar. Vamos lá. Vamos lá. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti